Localizar e destruir Mano, essa rocha é de maluco não, tem que camperar, mano Mas qual é que eles podem plantar na A? Eu vou defender A, hein Já falei, eu vou defender A Tô aqui na pista, assim Você é a cara Tem outro fundo, tem outro fundo Fácil, velho, tem bala sem mira, é um demônio Atrás do coqueiro, você esquerda junto, você esquerda junto Ei, tirar atrás? Poxa, eu rio, me desceu bala, velho Eu desci bala, eu tava morto, idiota O que que atirou em mim atrás? É o cara, doido, que tá atrás do coqueiro Que passou os direitos dele Vai chorar, vai chorar, conseguiu escutar Vai chorar, vai chorar Vai chorar, vai chorar Mano, eu vou ficar quieto, tá? Jogando de lado Mano, eu vou ficar quieto, tá? Jogando de lado